A comunidade da estrada Rodeio do município de São Tomé esteve mais uma vez em festa. Um grande motivo reuniu a todos no salão da capena da localidade. Aliás, um pequeno motivo. O pequeno André foi o motivo da festância. Afinal de contas, era o seu aniversário. Três aninhos de vidro. Motivo mais do que especial para reunir pais, avós, familiares, amigos e convidados para uma grande festa. A mamãe era só o orgulho do filhinho. Orgulho também do avô, Sr. Antônio, também conhecido como Guardião da Mata Cinturão Verde. Um velho conhecido nosso. O trem da alegria vai em todo lugar. O trem da alegria faz a gente cantar. O mundo inteiro sonhar. Aos convidados foi servido um delicioso churrasco regado a um costelão assado com muito carinho. Pelo pai do pequeno André, que ficou responsável pela churrasqueira. Piuí, 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 abacaxi. Choque, 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 por aí. Piuí, 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 abacaxi. Choque, 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 por aí. O trem da alegria vai em todo lugar. Ele não pode parar. O trem da alegria faz a gente cantar. O mundo inteiro sonhar. Para o pequeno André, a festa foi mesmo no Pula Pula. Lá ele pôde se divertir com seus amiguinhos. Três aninhos de muita energia, alegria e jovialidade de uma criança. Que Deus possa abençoar esta linda família. E que o pequeno André cresça com muita saúde e paz. Afinal de contas, segundo o desejo do avô Coruja, ele será o futuro guardião da mata-cinturão verde. Que Deus possa abençoar a gente por aí. Legenda Adriana Zanotto